Observar baleias é uma atividade bastante comum como atração turística. E no Alasca não é raro um barco aventurar-se nas águas frias em busca das mesmas, para dar uma experiência inesquecível a quem estiver a bordo. E foi precisamente isso que aconteceu a este grupo. A poucos metros, talvez mesmo a muitos centímetros, da embarcação onde seguia o grupo, vinda debaixo de uma superfície e saltou na baleia jubartiqui, ao cair na água, levantou uma enorme quantidade de água que encharcou o grupo. O momento que a princípio aparentemente assustou alguns dos triplantes tornou-se depois um motivo de riso. O momento, registado recentemente ao largo do Alasca, na América do Norte, tornou-se viral um pouco tempo. Conto as baleias jubartilocorcundas, Megapteranova e Angliai, são uma espécie que pode chegar aos 16 metros de comprimento e pesar até 30 toneladas. Música